Bom dia, meus amigos. Que o nosso dia comece com este sol a iluminar e as mãos de Deus a nos abençoar. Que Ele nos dê paz, força, fé para vencermos mais um dia. Um feliz sábado para todos. Um feliz sábado para todos cheios de luz, de paz. Um bom dia para todos vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo este vídeo neste dia de hoje. Amém. Feliz sábado, meus amigos.